...batido no nosso programa. Uma reunião com diversas autoridades do segmento trouxe para o centro da conversa justamente os principais problemas. Maior, não extremamente maior, mas os que tiverem na medida possível trataremos essas questões também com o alto comando da polícia, comandante geral, chefe de estado maior, subcomandante, para que essas reivindicações deles sejam atendidas. São 94 municípios que fazem parte do quinto CRPM. Deste total, 34 recebem atendimento da polícia militar de cidades vizinhas. Falta efetivo. Foi uma primeira conversa, embora estiverem já em uma reunião com o comandante Cícero no 6º Batalhão, já está bem adiantada essas questões aí, eu acredito que vai dar tudo certo. São 195 policiais em formação através da SFAEP, a escola aqui em Cascavel, e que faz parte do 5º Comando Regional. Deste total, depois da reunião, ficou previamente definido que entre 75 a 80 policiais atuarão na cidade. Cascavel tem um déficit grande de policiais militares. A falta impacta diretamente na segurança dos moradores. Ali sai o homem para trabalhar, a esposa vai ajudar também para fazer um comprimento de rendas, e saem os dois e acabam deixando as suas casas nas mãos de Deus. E quando voltam, as suas casas estão lá. A causa abandonada, roubada, ribeirada, é um descalço à segurança, né? Diante de tantos arrombamentos, furtos e roubos que acontecem na cidade, empresários também se sentem com medo da criminalidade. Está preocupante, na verdade. Não é a primeira vez, e quase amanhecendo o dia, né? 5 e meia da manhã, então... E a segurança nossa, da nossa família também. Segura, não só de Cascavel, mas na região também. Tem várias cidades aí que estão com uma quantidade muito reduzida de policiais. Então, que fiquem na nossa região esses policiais que estão sendo formados agora na SFAEL. A reunião de agora foi vista como positiva, diante do pedido feito para que mais policiais, assim que se formarem, permaneçam em Cascavel. A nossa cidade está crescendo cada dia, né? As forças de segurança têm que estar cada vez mais atuantes, fazendo prevenções, e nós, com o Conselho de Segurança, temos que estar preocupados nisso, atender as...